O que é isto? Barbinger. O que é isto? Estavas aí a coisa e tal. Estava um barulho esquisito. Deve ser aí. As vozes na tua cabeça. Estou tudo suco. Estou tudo suco. O que é? Estou tudo suco. Estou tudo suco. Estou tudo suco. O que é isso? Gaudian. As forças altas estão se desligando do Cosmétron. Led por um desgraçado do Namedia de Putra. Desgraçado? Ela não se desgraçou. O desgraçado? Está desgraçado a vida dela. Deve ser desprezado de se prove. Indieb. Indieb. Indieb é o caralho. Filhos das putras. O que é isso? É aquele que conseguiu matar com essa barba. Se não pudesse matar essa barba também. É ele aí. É p Opa. Agora 커� recomenda. O que é isso? Esse pulso também se fosse... Full Auto também era um espetáculo Esta desta pesquisa Mas não tem pra não? Não Eu tinha uma que ainda era melhor que essa Full Auto ou tudo como tinha que ser Gostando sempre Seus 540 esta sofreu-se eu vou ganhar Ataque esta merda aqui da bruxa Atenção 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 Já o cara está aqui Está aqui congelado aqui atrás Mas ainda consegue me dar tiros pelas costas Tu filhos das putas Ainda aparecendo aqui mais gás, porquê? 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 Onde está? Onde está? Onde está? Se alguém já mandou-se para cima de um gás, vai ao crenco. Onde está? 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 Já aqui tem o loader. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Ainda está em cima de um gás. Estamos próximos agora. Ela não escapará esta vez. Retreato não é uma opção para ela mais. Não com a bruta que ela tem medo. Espere o pior guardião. Novota não tem escolha mas de te derrotar. Não tem escolha a não ser... uma arma? Não tem escolha. Ah! Olha a bola. Não tem escolha. Foda-se E a matando apareceu um kamikaze mesmo aqui à minha frente, nem o vi Doi-lhe uma palma da ruventura Foda-se Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os kamikazes poderiam ir alguém. Olha, acertei-te nas costas o melee. Vamos lá. 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 Tch, 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 tch... Oh. O que você disse? O que eu disse? O que eu disse? Diste tudo? O que você disse? O que você disse? O que você disse? Tudo bem, já, enfim. O que você disse? O que você disse? Mobilizing fireteam for operation... Uh... Baby dog? Why does this say baby dog? I must have forgotten to remove the strike name generator. Operation baby dog? Well, it has a certain ring to it, huh? Why did I pass a percentual from you? Oh, my gosh. Hey Esther. O que aconteceu? Wait. This is it? O que é isso? 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 Escapede-prisonos estão destabilizando o Reef. Vem para terminar o trabalho. Aprisono dos Reef. Aprisono dos Reef. Aprisono dos Reef. E aprisono dos Reef. Muito obrigado. Solo para chegar à� nível, é al menos desse transporte coronado. Aprisono dos Reef. Pode망ra is corüngo... O que é? o que é isso? o que é isso? Eu estou atrapalado, então, foram os dois, esse palhaço do caralho, se eu estou aqui e vou disparar no gajo, o palhaço empuga-me Eu estou atrapalado, então, eu vou virar no gajo-me Eu estou atrapalado, então, eu vou virar no gajo-me Eu estou atrapalado, eu vou virar no gajo-me Eu estou atrapalado, eu vou-me dar um minuto Vou virar no gajo-me Era pouco bem, mas não consegui ir a tempo. Tem que fechar a janela, foda-se. Acho que é desta. No final estou a ficar doente, o irmão está a ficar constipado. É que eu dizes. O cara está lá à frente, não é, mas eu vou sair. O cara está lá à frente e não é, mas eu vou sair. O cara está lá. 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 E aí E aí E aí E aí Olha o que é isso, todo. Ah, eu quero. Eu agora não consigo sair do buraco. O que é que vai fechar esta merda? Já está. Fiquei do lado de cima. Eu não posso seguir. Esse garoto morreu, vou deixar ele ficar. Olhe do velho. Estes garoto que é a merda puta da speedrun, da puta que foi. Não é estupidez que o D3T é um garoto que não tem a opção de... Destructions. ... ... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?